Vai ser glorificado, bendito é o nome do Senhor, o irmão juvenal, bendito é o nome do Senhor, Deus vai exaltar tua casa, Deus vai exaltar tua cabeça, glória ao nome do Senhor, o irmão já é pastor, bendito é o nome do Senhor, e até parece que o pastor, aleluia, é o nível máximo, bendito é o nome do Senhor, mas não, eu vejo tu subindo numa escada, e um degrau espiritual sendo elevado na tua vida, glória ao nome do Senhor, Deus vai exaltar tua cabeça, Deus vai provar que é contigo, bendito é o nome do Senhor, porque ele precisa calar a boca de um fofoqueiro, falaram que não devia, glória ao nome do Criador, mas vão ter que saber que Deus é Deus, bendito é o nome do Senhor, vou te pedir oração, e meu nome vai ser glorificado, meu Deus, aleluia, Jesus, aleluia, vai ser glorificado, bendito é o nome do Senhor, o irmão juvenal, bendito é o nome do Senhor, Deus vai exaltar tua casa, Deus vai exaltar tua cabeça, glória ao nome do Senhor, o irmão já é pastor, bendito é o nome do Senhor, e até parece que o pastor, aleluia, é o nível máximo, bendito é o nome do Senhor, mas não, eu vejo tu subindo numa escada, e um degrau espiritual sendo elevado na tua vida, glória ao nome do Senhor, Deus vai exaltar tua cabeça, Deus vai provar que é contigo, bendito é o nome do Senhor, porque ele precisa calar a boca de um fofoqueiro, falaram que não devia, glória ao nome do Criador, mas vão ter que saber que Deus é Deus, bendito é o nome do Senhor, vou te pedir oração, meu Deus, aleluia, meu Deus, aleluia, Jesus, aleluia, vai ser glorificado, bendito é o nome do Senhor, o irmão juvenal, bendito é o nome do Senhor, Deus vai exaltar tua casa, Deus vai exaltar tua cabeça, glória ao nome do Senhor, o irmão já é pastor, bendito é o nome do Senhor, e até parece que o pastor, aleluia, é o nível máximo, bendito é o nome do Senhor, mas não, eu vejo tu subindo numa escada, e um degrau espiritual sendo elevado na tua vida, glória ao nome do Senhor, Deus vai exaltar tua cabeça, Deus vai provar que é contigo, bendito é o nome do Senhor, porque ele precisa calar a boca de um fofoqueiro, falaram que não devia, glória ao nome do Criador, mas vão ter que saber que Deus é Deus, bendito é o nome do Senhor, vou te pedir oração, e meu nome vai ser glorificado, meu Deus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, vai ser glorificado, bendito é o nome do Senhor, o irmão juvenal, bendito é o nome do Senhor, Deus vai exaltar tua casa, Deus vai exaltar tua cabeça, glória ao nome do Senhor, o irmão já é pastor, bendito é o nome do Senhor, e até parece que o pastor, aleluia, é o nível máximo, bendito é o nome do Senhor, mas não, eu vejo tu subindo numa escada, e um degrau espiritual sendo elevado na tua vida, glória ao nome do Senhor, Deus vai exaltar tua cabeça, Deus vai provar que é contigo, bendito é o nome do Senhor, porque ele precisa calar a boca de um fofoqueiro, falaram que não devia, glória ao nome do Criador, mas vão ter que saber que Deus é Deus, bendito é o nome do Senhor, vou te pedir oração, aleluia, meu nome vai ser glorificado, meu Deus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, este vai ser glorificado, bendito é o nome do Senhor, o irmão juvenal, bendito é o nome do Senhor, Deus vai exaltar tua casa, Deus vai exaltar tua cabeça, glória ao nome do Senhor, o irmão já é pastor, bendito é o nome do Senhor, e até parece que o pastor, aleluia, é o nível máximo, bendito é o nome do Senhor, mas não, eu vejo tu subindo numa escada, e um degrau espiritual sendo elevado na tua vida, glória ao nome do Senhor, Deus vai exaltar tua cabeça, Deus vai provar que é contigo, bendito é o nome do Senhor, porque ele precisa calar a boca de um fofoqueiro, falaram que não devia, glória ao nome do Criador, mas vão ter que saber que Deus é Deus, bendito é o nome do Senhor, vou te pedir oração, e meu nome vai ser glorificado, meu Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, vai ser glorificado, bendito é o nome do Senhor, o irmão juvenal, bendito é o nome do Senhor, Deus vai exaltar tua casa, Deus vai exaltar tua cabeça, glória ao nome do Senhor, o irmão já é pastor, bendito é o nome do Senhor, e até parece que o pastor, aleluia, é o nível máximo, bendito é o nome do Senhor, mas não, eu vejo tu subindo numa escada, e um degrau espiritual sendo elevado na tua vida,